E a gente começa com uma conversa que eu tive com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ontem aqui no Bastidores CNN, a gente falou a respeito da polêmica sobre as câmeras nas fardas policiais. Tarcísio de Freitas disse que não via mais necessidade e o governo federal disse que quer adotar no país inteiro. Pois bem, eu perguntei a Tarcísio de Freitas, as câmeras serão retiradas? Ele disse que não, ele não irá descontinuar os contratos para que esse aparelho de vigilância fique nas fardas dos policiais militares. Ele disse, inclusive, que elas continuarão a ser usadas, aquelas que já foram compradas. Ponderou, no entanto, que neste momento não há uma perspectiva de ampliação da iniciativa. Segundo ele, a gestão estadual pretende investir em outras formas de monitoramento. Tarcísio citou o programa Muralha Paulista, que é uma rede de segurança que interliga câmeras e radares em diferentes cidades de São Paulo. Em um contraponto ao governo paulista, o ministro interino da Justiça, Ricardo Capelli, anunciou que a gestão federal vai publicar em fevereiro as diretrizes para o uso de câmeras corporais pelas forças policiais. Em publicação nas redes sociais, Capelli criticou quem ideologiza o debate. Ele foi perguntado pela nossa analista Jussara Soares. Mas era uma referência a Tarcísio de Freitas? Ele falou que não, não era uma referência ao governador de São Paulo. No Rio de Janeiro, o uso de câmeras dos uniformes de agentes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOPE, também será adotado. Parte do efetivo já passou a utilizar o equipamento nos últimos dias em formato de teste. Agora, na segunda-feira, começam a utilizar para valer. O secretário de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, do Rio de Janeiro, afirmou que até o fim do primeiro semestre, todas as unidades deverão receber as câmeras corporais.